Olá, internautas daqui, hein? Tudo bom? Enquanto Joana Lerner num passeio fashion, né, Joana? É, fashion, adoro, moda, tudo de bom. Joana, sua personagem mudou o visual em fina estampa, né? A Luana agora tá de cabelo liso? Tá de cabelo liso. Eu digo que eu amei colocar aquele dread, usar aquele dread, viver aquele dread e eu digo também que eu amei tirar aquele dread. Porque eu vou te dizer, era uma hora só de dread pra ficar pronta. Porque, na verdade, você me perguntou, todo mundo me pergunta, era e não era o meu cabelo. Eles faziam dread no meu cabelo e eu tinha um aplique enorme aqui atrás pra dar um volume de dread. Mas, assim, era no meu cabelo. O cabelo caiu pra caramba. Então eu agradeço ter usado o dread e agradeço ter tirado o dread. Então tá ótimo. Você reconhece na rua sem os dreads? Sim. Quer dizer, na época que eu usava o dread na fina estampa, não. Eu andava na rua com o meu cabelo liso, até na cintura, né? Porque na época tava na cintura, ninguém me reparava. Uma vez ou outra, alguém falava assim, olhava, você, você artista. Eu falava, ah, é você. Não, não é possível. Não é você. Assim, levava o esporro. Aí agora que eu já mudei, já tô assim, no ar e tal, todo mundo me reconhece. E aí, evidente. Ah, pô, daí o número da loteria. Todo mundo fala. E namorado, gostou ou não gostou do novo visual? O namorado adorou o novo visual. Ele não gostou do dread. Ele chamava de guaximin. Guaxinim, né? Ele, não, não gostava. Dei fim de chamar a mente, não gostava. Ele é do meu artístico também? Não, não. Meu namorado, ele é engenheiro. Outra coisa. Agora, Joana, a Fina Estampa termina agora no final de março, começo de abril, né? O que que tá vindo por aí depois da novela? Duas peças. Uma é o meu projeto, que eu tô desde 2009, ralando, e vai sair. E a outra é um outro projeto, que eu tenho uma companhia chamada Pequena Orquestra, que vai estrear também no segundo semestre desse ano. Então tem teatro pra caramba. São dramas, comédias? Eu não... Olha, drama, não. Mas é um assunto interessante, instigante, polêmico. Esse é o meu projeto. Sim, a minha personagem é uma louca. Ela entra, todo mundo vai rir. Mas é dentro de uma peça mais séria. E a outra é alternativa, é criação coletiva, é experimental. E hoje, veio curtir o que no Fashion Hill? Filhas de Gaia. Joana, obrigado pela entrevista. Boa sorte com os novos projetos. Ai, muito obrigada. Sucesso, luz, 2012. Tá com tudo. 2012 é sorte, saúde, sucesso, luz pra todo mundo. Pra todos nós. Queio online no Fashion Hill Inverno 2012. Queio online no Fashion Hill Inverno. Vamos lá.